A cultura brasileira é o resultado do desenvolvimento da cultura africana no Brasil, incluindo as influências recebidas das culturas portuguesas e indígenas, que se manifestam em diversas expressões, como por exemplo, a música, a religião e a culinária. Os estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados. Os africanos trouxeram consigo sua religião e o candomblé, e sua cultura, que inclui as comidas, as músicas e o modo de ver a vida e muitos dos seus mitos e lendas, trouxeram ainda, é claro, as línguas e diálogos que falavam. O Centro de Cultura Negra de Pinheiro, conhecido como Grupo Raízes, O Grupo Raízes foi fundado no dia 20 de setembro, no ano de 1987, na rua José Gomes Júnior, número 618, no bairro da Floresta, na cidade de Pinheiro, no estado de Maranhão, na residência do senhor Claudino Costa Furtado. O Grupo Pernambuco foi fundado no dia 3 de maio, no ano de 2008, tendo o povo presidente com a senhora Benedita de Fátima. O Grupo Xinga Semacaco existe na cidade de Pinheiro, há mais de 40 anos, seu idealizador foi o senhor José Martins Soares Cunha, mais conhecido como Semacaco. Sua festa foi realizada no dia 3 de maio, hoje o grupo é conhecido como Grupo de Rio e Xinga Semacaco. Nesse nosso instante nós estamos homenageando os músicos e os compositores, que da nossa cidade você sabe que são diversos, mas só que a gente está citando só alguns. Nós temos aqui o Doegnes, o Luiz Fernando Pessoa, o Eliseu Cardoso, temos também a dona Maria das Neves e a sua neta, que faz parte de um Bumaboi também na nossa cidade. Nós temos aqui os nossos escritores também, o famoso escritor da nossa cidade, que é a dona Graça Leite, o senhor José Jorge, o nosso Saldorno José Sarnega, o nosso Pinheirense, né? E temos também o Evandro, que é também um escritor. Nós começamos mostrando no 7 de setembro com o desfile. De lá para cá continuamos a trabalhar esse projeto e hoje chegamos à conclusão em forma de amostra. Porque a partir dessa lei é que nós começamos a ver a necessidade do estudo nas escolas, porque virou lei, e todas as escolas devem estar voltadas para essa inclusão dessa cultura afro, pela necessidade de acabarmos com o preconceito, né? Que vive enraigado no ser humano, até hoje. Foi aceito de forma bem clara, objetiva, porque é um trabalho que nós estamos realizando dentro do Semento do Saber, voltado para a questão da inclusão da história afro-brasileira e indígena, e onde nós estamos ressaltando a questão do preconceito, do racismo, que a gente percebe muito dentro das escolas, e nós precisamos trabalhar essa questão, principalmente dentro das famílias, porque o que a gente percebe é os filhos na escola, então a gente está fazendo resgate, e também a questão da valorização do negro, da história do negro e do índio dentro da escola. Então está sendo bem aceito dentro da escola. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.